Olá, tudo bem? O The Economist publicou uma análise feita por 50 especialistas sobre 20 tendências de comportamento no pós-pandemia. Eu vou falar apenas algumas delas, eu não vou dizer todas porque são muitas, mas a gente vai falar um pouquinho para você ter uma ideia de como é que o mundo vai ficar daqui por diante. Na educação, por exemplo, a educação online, ela nunca mais vai sair. É uma tendência que veio e que vai permanecer e que ajuda muita gente, porque se você pode estudar, inclusive, em outro país, você pode estudar em outro estado sem sair do lugar. A telemedicina também é uma tendência que veio para ficar. É claro, não são todos os diagnósticos que poderão ser feitos pela telemedicina, mas aquele diagnóstico básico, ele vai poder ser feito à distância sem nenhum problema e com qualidade. Uma outra tendência que vem muito forte é que as pessoas estão pensando em menos é mais, ou seja, menos gastos e mais poupança. Essa pandemia, esse tempo que a gente ficou em casa, nos levou a rever muitas coisas, muitos conceitos. Também uma outra tendência muito forte que não vai embora é o do e-commerce. Eles estimam que devem fechar até 50% das lojas físicas. E isso é um número muito alto. Não quer dizer que as lojas físicas vão fechar e que as pessoas vão ficar sem a sua renda, não é isso. Mas vão migrar para um e-commerce que elas ganham mais e elas gastam menos. Também estão prevendo o fim das fake news. Olha que maravilha. Por quê? Porque novos modelos de informação estarão disponíveis com conteúdos mais confiáveis. Os empreendimentos sociais também vão ter um incremento. As pessoas estão vendo, estão tendo empatia por aqueles que precisam muito mais. Então isso vai ter um aumento muito grande no investimento. Uma outra tendência que vem muito forte no pós-pandemia, que a gente está descobrindo agora, é comida de verdade. É aquela comida que você faz em casa. É aquela comida que leva aqueles temperinhos que as nossas mães, que as nossas avós usavam. É uma comida mais natural, uma comida, portanto, muito mais saudável. O mundo também está vindo um novo recomeço, gente. A gente tem que pensar em tudo novamente. Na forma como a gente trabalha, na nossa saúde, no nosso dinheiro e nas nossas relações. Tudo isso a gente tem chance de rever e de fazer melhor. O trabalho remoto é uma tendência. O home office veio literalmente para ficar. Sabe aqueles escritórios grandes, cheios de gente? Adeus a eles. Quem precisar montar um escritório vai ter isso muito menor, muito mais reduzido. E as nossas casas, cada vez mais tecnológicas e adaptadas para o trabalho remoto. Então a gente vai ter mais tecnologia a nosso favor. O mercado de trabalho também vai ser global. Então eu não preciso que o meu funcionário esteja exatamente aqui, trabalhando para mim. Eu posso contratar alguém que mora fora, em outro estado, em outro país, em outra cidade e essa pessoa vai trabalhar de forma remota. E, eventualmente, se houver necessidade, ele viaja para poder vir até a sede do trabalho. Que, aliás, as viagens também devem reduzir muito. Porque a gente pode fazer as teleconferências e resolver reunir todo mundo na mesma sala com muito mais segurança e de uma forma muito melhor. O turismo, ele vai voltar fortalecido. É o que diz o estudo. Mas as pessoas devem voltar mais para experiências na natureza. Então sustentabilidade, natureza, uma vida com menos, uma vida onde a gente possa viver mais, aproveitar mais a vida, ter mais qualidade de vida. Então o turismo deve ir nesta mesma tendência. Também a proteção de dados pessoais vai virar uma prioridade. Porque uma vez que a gente está trabalhando mais tempo em casa e que a gente está usando mais a tecnologia, a gente precisa, então, ter tranquilidade de que os nossos dados não estão sendo usados por aí. E, por fim, gente, vai haver um redesenho das profissões. Com o aumento da utilização da inteligência artificial, então muita coisa vai ser feita pela inteligência artificial. E só mesmo aquelas profissões que exigem mais do ser humano, da pessoa, é que vão estar em alta. Tá bom? Quer apostar? Vamos ver, né? É a tendência que foi dada pelos especialistas. A gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda para poder ver se isso vai se concretizar ou não. Tá bom? Gostou do conteúdo? Compartilha. Assina o nosso canal. Toda semana eu estou aqui para te dar dicas de etiqueta, comportamento e também de qualidade de vida, que isso tudo faz parte da etiqueta. Beijo, gente. Se cuidem. Fiquem em casa. Respeitem as normas do que os governantes estão passando para que a gente passe logo por tudo isso e possa voltar a ter uma vida normal. Ah, e vacina, tá? Ok? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma